Meu nome é Milene, eu sou cria dos bailes e uma estrela do funk carioca. Nossa, agora tá dizendo que eu não presto mais. Sou o Dante, eu diria que eu sou um violinista muito dedicado, apaixonado pela música clássica. Você é brilhante. Logo, eu fui me apaixonar por um violinista todo certinho. Quem diria? Eu me apaixonei pelo batidão da princesinha do funk. Quer dizer, eu me apaixonei pela princesinha do funk. Você tá pronto pro Natal mais mágico da sua vida? Lógico, sim, senhora. Logo quando eu achei que estavam sozinhos, minha família aparece do nada. Carado! Eu posso ter isso ou não? Não, 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 não. O que vocês estão fazendo? É o Dante, meu namorado! Namorado? Já que todo mundo apareceu, eu resolvi convidar a minha sogra pra passar o Natal com a minha família. Eu não criei o meu Dante pra ser namoradinho de funkeira. Dia 18, depois de Terra e Paixão. Mas será que esses dois ritmos tão diferentes podem se misturar? Não! Tem que ir embora! Não, não, não tem como! Não, não, não. Ritmo de Natal. Um filmaço de presente pra você. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti